Há precisamente 100 anos era criada a Escola de Aeronáutica Militar. O primeiro voo só aconteceu dois anos mais tarde, mas 14 de maio ficará sempre na história como o dia em que, por decreto, era instituído o organismo que foi pioneiro na formação nesta área e que mais tarde abre portas ao que hoje é a Força Aérea Portuguesa. O Coronel Rui Roque, porta-voz da Força Aérea, é meu convidado hoje na edição da manhã. Senhor Coronel, muito bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vindo. O que é que acontecia precisamente nesse dia, há 100 anos? Bom, fruto de facto do reconhecimento por parte de um grupo de deputados, do Congresso de Deputados da Primeira República, foi criada uma comissão no sentido de estudar a importância do avião, avião esse que tinha nascido há muito pouco tempo pela mão dos irmãos Wright nos Estados Unidos, em 1903, a importância do avião enquanto instrumento militar. resultou dos trabalhos dessa comissão a publicação de uma lei, a Lei 162 de 1914, que de facto criou a Escola de Aeronáutica Militar em Vila Nova da Rainha. Este foi de facto o primeiro marco histórico e é esse marco que hoje celebramos, o berço da aviação militar em Portugal. E o que é que se passou, entretanto, nestes dois anos até 1916, quando efetivamente acontece o primeiro voo? Bom, de facto, estes são os três momentos marcantes que hoje celebramos. Desde logo a publicação da Lei 162 e depois, em 1915, a própria construção e levantamento das infraestruturas aeronáuticas da Escola em Vila Nova da Rainha, que criaram condições para que se fizessem cursos de formação de pilotos em Portugal. Um terceiro momento muito importante em termos de marco histórico é, de facto, o primeiro voo. O primeiro voo aconteceu em julho de 1916, utilizando um avião já do Ministério da Guerra, um do Pérdio Sand, de fabrico francês, que foi efetuado pelo tenente Santos Leite. Neste 100 anos, o que é que destaca como marcos da aviação militar nacional? Bom, muita coisa aconteceu. Desde logo, dois anos depois da criação da Escola de Vila Nova da Rainha, a participação de pilotos portugueses na Primeira Guerra Mundial e depois são dez décadas de força aérea em Portugal, o crescimento, o desenvolvimento tecnológico, naturalmente a participação em conflito nos teatros de operações em África, a modernização dos meios, o aprontamento desses mesmos meios, a formação de excelência que pensamos nós e julgamos nós e é isso que queremos manter todos os dias, relativamente ao nosso pessoal. E hoje em dia estamos em pé de igualdade com as nossas congéneres? Eu diria que sim. Dentro das nossas limitações, enquanto país pequeno, estamos claramente perante uma força aérea preparada com capacidade expedicionária. As congredições começam hoje, mas vão durar dois anos, até 2016, assinalar o primeiro voo. O que é importante é que esta cronologia dos três eventos que lhe mencionei é transportada para também as congredições que nós fazemos. Em 2014 e hoje mesmo irá ter lugar uma sessão solene na Academia da Força Aérea, iremos inaugurar um monumento àqueles que, de facto, é um dever de memória, que serviram Portugal servindo na aviação militar e também inaugurar uma exposição no Museu do Ar. Isto hoje em dia, hoje mesmo. No dia de hoje. No dia de hoje, exatamente. Depois temos uma série de outros eventos planeados para 2014, nomeadamente uma grande exposição de meios e capacidades a ocorrer entre 20 e 29 de junho na Corduaria Nacional em Lisboa, com alguns meios patentes ao público também na frente de Ribeirinha, adjacente à Corduaria. Vamos lançar vários outros eventos. Hoje mesmo, já lançado no dia 9 de maio, teremos um postal do CTT que pode ser processado, digamos, numa estação dos Correios especial ao serviço no Museu do Ar. Teremos uma loteria nacional, teremos dois concertos pela Banda da Força Aérea, uma no dia 21 de junho, integrado neste evento da Corduaria Nacional que já referi, mas também um concerto também da banda no dia 25 de junho no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, integrado também no 62º aniversário da Força Aérea. E assim será ao longo dos próximos dois anos. Exatamente. Em 2015, e no sentido de estarmos mais perto da população do Norte, iremos centrar as nossas comemorações em Elvar e em 2016 iremos voltar a Lisboa. O que nós queremos, de facto, é ter o maior número possível de portuguesas e portuguesas connosco, porque é por eles e para eles que nós cumprimos a nossa missão todos os dias. Sr. Coronel, de uma forma muito sucinta, quais são os grandes desafios na atualidade para a Força Aérea Portuguesa? Os desafios na atualidade é, de facto, manter a nossa capacidade operacional, é para isso que existimos, para defender Portugal e os portugueses todos os dias, sobre a terra e sobre o mar. Agradeço a sua presença. Eu é que agradeço, em nome da Força Aérea. Um gosto de recebê-lo aqui.